Música Você pode e deve planejar o regime tributário de sua empresa e escolher a opção que lhe custará menos e também aquele que irá atender as suas estratégias. Música Todo empresário deve ter como objetivo realizar o seu planejamento tributário e, assim, poder decidir pela escolha daquele que lhe seja mais vantajoso, ou seja, optar pelo regime que pague menos impostos. É importante conhecer e saber quais são os diferentes tipos de regimes tributários. MEI É o regime especial derivado do Simples Nacional para pequenos negócios com faturamento até R$ 81 mil. Ele deve ser conduzido por um profissional que não tenha participação em outra empresa como sócio ou titular e que tenha, no máximo, um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Simples Nacional É o regime especial unificado de arrecadação para micro e pequenas empresas. Verifique se sua atividade é permitida com base na Lei Complementar 155-2016. Lucro Presumido É o regime que estabelece uma forma simplificada da tributação na base de cálculo do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Verifique se a sua atividade não é impedida para esse regime. Lucro Real É o regime onde se apura o lucro líquido no período no qual incidem-se as alíquotas do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, seguindo restrita observância às leis comerciais. Elisão Fiscal É uma premissa onde o empresário tem a liberdade de escolher o seu regime tributário com propósito de pagar menos impostos ou de possibilitar algumas outras estratégias. Por exemplo, adquirir veículos e máquinas através de financiamento com modalidades que permitam abater tais valores do Imposto de Renda a Pagar. Saiba avaliar qual é o melhor regime tributário para a sua empresa. A avaliação e escolha do melhor regime tributário é a estratégia que as empresas devem adotar, já no planejamento de sua constituição e ao longo de cada novo ano de sua existência, avaliando o desempenho passado e projetando resultados futuros. Por se tratar de um tema bastante extenso e que sofre mudanças constantes e significativas, recomendamos que consulte seu escritório contábil. Substituto Tributário Saiba o que é e como impacta no seu negócio. O Substituto Tributário é um mecanismo onde o governo tributa os impostos na origem da produção, ou seja, o primeiro na cadeia de comercialização é o responsável pelo pagamento dos impostos. Se sua empresa é intermediária nesse processo, não necessitará mais efetuar o pagamento de alguns tributos sobre a venda. Resta descobrir quais serão eles, de acordo com o regime tributário e o estado onde a empresa está assediada. Sucesso na sua empresa e nos vemos em breve.